Hoje, a pauta ONU Esporte e Trabalho Social com Jovens e Adolescentes. Vamos lá? Você já é cliente ONU Internet? Ainda não? O que está esperando para ter a melhor internet da região do Barreiro? Acesse as redes sociais que aparecem na sua tela e confira! Cirlei Jesus está à frente do Centro de Formação de Atletas Ipiranga desde 1998 e hoje conta com 60 atletas. Os treinos acontecem de segunda a sexta no campo do Casa Nunes, que fica ao lado do Condomínio Amazonas, no bairro Milionários. O projeto Cefai surgiu em 1998, através de uma oportunidade que eu tive de jogar futebol e tive que interromper essa carreira para ajudar a minha família. Então, decidimos criar um projeto para me dar continuidade ao meu sonho e, ao mesmo tempo, ajudar a comunidade. Os atletas que participam do projeto é a partir de sete anos até 17 anos. Sim, a gente disputa as principais competições em Minas e disputamos também competições interestaduais. Todos eles abraçam realmente o projeto, são bastante compromissados com o projeto. Tem vários atletas que estão em clubes de São Paulo, temos dois em clubes de São Paulo, um no Palmeiras e um na NK Brasil, e nos clubes de Minas também a gente tem alguns. Olha, é a realização de um sonho meu, que foi interrompido como jogador e hoje o maior sentimento é de conquista a cada ano, a cada dia que a gente desenvolve o projeto. Quer fazer parte do Cefai? Basta estar estudando e fazer o agendamento pelo WhatsApp que aparece na sua tela. Até a próxima! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho